Música Nós sempre abordamos de que a ditadura militar no nosso país, ela foi absurdo... Marabá também tem, cadê o pessoal de Marabá? Que beleza, muito obrigado companheiros. Nós sempre abordamos de que... Da onde? Itupiranga, tem gente aqui de Xinguara, de Anapu, de Itupiranga... De onde companheiros? São Félix. E nós abordamos de que a ditadura militar brasileira, ela foi letal contra todo o povo brasileiro. Mas ela, companheiros, foi pior ainda nesta região do Araguaia. Porque a invasão militar nesta região, ela vitimou centenas de trabalhadores rurais. Ela perseguiu os índios, ela perseguiu os camponeses. E ela perseguiu aqueles que em armas lutaram, como os guerrilheiros do Araguaia, para restabelecer a liberdade e a democracia. E é em nome disso, companheiros, que neste dia de hoje, nós estamos realizando esta audiência pública da Comissão na Verdade. Digo a vocês que a Maria Rita, já no mês passado, mês de outubro, fez uma importante viagem nesta região. Entrevistando vários camponeses dessa região, visitando tanto a aldeia Itarri, como também a Sororó dos índios Suruí, em São Geraldo do Araguaia. E este momento é um momento que não é apenas um complemento, mas é um momento também, companheiros, para que nós possamos olhar para aquele período e dizer ao povo brasileiro e à consciência nacional dos brasileiros que nós não queremos mais ditaduras no nosso país. E é em função disso que nós parabenizamos a todos os homens e todas as mulheres que estão aqui, aos índios suruís, aos camponeses que das mais diversas regiões desse estado do Pará e desse sul do Pará se fazem presentes nesse momento, nessa audiência pública. Ontem, inclusive, companheiros, de forma altiva e corajosa, nós criamos, não é, Maria Rita? A Comissão da Verdade Suruí, companheiros e companheiras, é a primeira Comissão da Verdade indígena no país que merece todo o nosso apoio, o nosso apreço, a nossa colaboração, para que essa Comissão da Verdade possa relatar, do ponto de vista indígena, do ponto de vista dos suruís, aquilo que lhes aconteceu naquele período terrível da história brasileira. E no dia de hoje também, companheiros, nós estaremos criando aqui, no fechamento desta nossa programação, a Comissão da Verdade dos Camponeses do Araguaia. Então, companheiros, sejam bem-vindos a todos. Esse é um momento histórico na vida brasileira, porque nós vamos poder contar, sem mais ou sem menos, a história desta região, dos camponeses, dos indígenas, dos homens e mulheres que lutaram também, junto com os nossos companheiros guerrilheiros do Araguaia, para restabelecer a democracia e as liberdades públicas no nosso país. Aqui, companheiros, a gente faz essa saudação, passo a palavra imediatamente para o Sesostres Alves da Costa, presidente da Associação dos Torturados, na Guerrilha do Araguaia. Em seguida, a Maria Ritaquel, que é da Comissão da Verdade, indicada pela presidente Dilma Rousseff, para ocupar esse espaço, vai também fazer uma saudação, falar um pouco do que é a Comissão da Verdade, e, em seguida, nós vamos ouvir relatos de indígenas e de camponeses atingidos pela brutal repressão política que se abateu contra o Brasil e contra o povo do Araguaia. Um grande abraço, companheiros, e vamos à luta, participando dessa audiência, relatando a verdade como ela foi, para contribuir e para vacinar a consciência nacional de que nunca mais o Brasil vai ser, digamos, assombrados pelos tiranos de batas, de botas e de fardas que vitimaram milhões e milhões de brasileiros. Um grande abraço, companheiros, e vamos à luta. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa audiência pública. Para mim, é motivo de muita satisfação poder contar com a presença de todos vocês aqui nesse momento, que é um momento muito importante para a nossa história, para a nossa luta aqui na região, em relação ao resgate da memória, ao restabelecimento da dignidade dos camponeses e também dos indígenas que foram atingidos pela guerrilha do Araguaia. É um momento muito importante e aqui precisa-se fazer a distinção da importância desse momento, porque nunca na história do nosso país o Estado brasileiro admitiu de forma oficial em que a guerrilha existiu e que todas as atrocidades cometidas contra os camponeses são verdades e que o Estado precisa reparar e reconhecer o que cometeu aqui na região. Então, a Comissão da Verdade foi criada para reescrever essa história e pela primeira vez o Estado brasileiro ter em documentos oficiais essa memória registrada, as histórias de todos documentadas, para que a sociedade brasileira possa conhecer o que realmente aconteceu naqueles anos de chumbo, no período da ditadura militar. Então, por isso que é muito relevante esse momento, que todos participem aqui até o final, para que a gente possa sair daqui com resultado vitorioso, com a implantação da Comissão da Verdade dos Camponeses do Araguaia, para que, a partir daí, da instalação dessa comissão, possamos registrar e documentar todos os depoimentos dos camponeses para subsidiar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, para que, a partir daí, todo o país e o mundo possa conhecer as verdades sem tirar e sem colocar nada, mas na íntegra do que aconteceu aqui no Araguaia durante a guerrilha. Então, acho que é um momento muito importante. Há outros episódios também, por guerrilha, que aconteceram, que precisam ser registradas, que o Brasil precisa conhecer, e esse é um momento importante que a gente vai estar contribuindo para esse momento da história do Brasil, a partir dessa contribuição à Comissão Nacional da Verdade. Então, enquanto presidente da associação, eu tenho essa disposição e quero contar com a participação e a colaboração de todos, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, e que, ao final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, se tenha um relatório que contemple, que inclua a nossa história, a nossa memória, e que isso possa servir também para outros objetivos e para outros fins que a gente tenha necessidade no futuro. E que a sociedade, os estudantes, principalmente, possam ter conhecimento do que aconteceu, porque, até hoje, nada há registrado nos parâmetros curriculares nacionais acerca da guerrilha do Araguaia em si. Então, acho que é uma reivindicação que eu já, inclusive, fiz isso antes em Brasília, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e que, a partir desse registro, na Comissão Nacional da Verdade, a gente passa a ter esse mecanismo e que os estudantes no Brasil inteiro, a juventude, vai ter conhecimento do que realmente aconteceu aqui. Então, acho que é muito importante, é fundamental participarmos e contribuirmos nesse processo. Muito obrigado e vamos dar continuidade ouvindo a doutora Maria Rita Kel. Obrigada, Paulo, seus ócios, muito obrigada. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos vocês, dos camponeses que vieram de São Domingos, São Geraldo e outras localidades na região. Agradecer muito aos suruís das duas aldeias, que também são os nossos parceiros agora, e que vieram num número bastante grande hoje. Quero agradecer aos estudantes do Levante, que estão sempre nas nossas audiências públicas, sempre mostrando, o que me deixa muito otimista, que a juventude de hoje, que nem passou por nada, que talvez os pais, mas talvez também não, mas que, por posição política, por solidariedade humana, se importam em mostrar que também os estudantes não admitem nem a falta de verdade, e nem que nada aponte para o retorno de uma ditadura militar. E agradecer a todos que estão aqui, a Câmara Municipal de Marabá, que nos cedeu o espaço, e contar rapidamente o que faz a Comissão da Verdade, o que é a Comissão da Verdade. Depois que a ditadura terminou, muitas comissões foram formadas, principalmente nas cidades, porque, evidentemente, os habitantes das cidades tinham mais facilidade de se encontrar, se reunir e também mais condições materiais de começar a batalhar por procurar os mortos desaparecidos do regime militar. Vocês sabem que esse regime, além dos 400, quer dizer, entre os 400, quase 400 que foram mortos, existe um número por volta de uns 140 que, até hoje, as mortes, as causas das mortes e os corpos estão desaparecidos. Então, evidentemente, os familiares das grandes cidades foram os primeiros que se mobilizaram para fazer comissões para investigar os destinos dessas pessoas. E o exército, a polícia, os governantes, eles tinham tão pouco respeito pela dor dos familiares que, de repente, um militante da família, um jovem da família desapareceu, que eles contavam mentiras, como, por exemplo, dizer para a esposa, não, seu marido não sumiu, ele se casou com outra e está em outro lugar, ou seu filho não, ele fugiu de casa porque brigou com a família, enfim. Muita maldade, quer dizer, além de desaparecer com as pessoas, ainda fazer com que alguns familiares acreditassem que tinham sido abandonados pelos seus filhos, pelos seus companheiros, pelos seus irmãos, enfim. Mas, de qualquer maneira, os que eram militantes nas cidades já estavam há muito tempo procurando os seus mortos, porque nas cidades é mais fácil se organizar, falar com as autoridades, reclamar. Quando a Comissão da Verdade foi criada pela presidente Dilma Rousseff, o importante dessa comissão é o seguinte, é a primeira vez, além de todos esses grupos que já existem pesquisando a verdade escondida do período militar, o fato da presidente ter criado uma comissão significa o seguinte, agora o Estado brasileiro, não só esse governo da Dilma, mas todos os governos, o Estado representando todos os governos desde aquele período, resolveu investigar e vai se responsabilizar pela investigação e por tornar públicas essas mortes todas e vai assumir a sua responsabilidade, a sua culpa publicamente. Isso é muito importante no Brasil, é muito importante porque até em outros países da América Latina, onde houve ditaduras, isso já aconteceu e no Brasil não tinha acontecido até hoje. Então, agora, como nós somos só sete pessoas, é o número que a lei da Comissão da Verdade estabelece, é evidentemente que nós temos nossos assessores, vários deles estão aqui, o Pedro Pontual está aqui, o Inimar Simões, o Wilk, a Lívia estão aqui, mas é muito pouca gente mesmo assim. Então, nós contamos, nós precisamos muito da ajuda das vítimas, dos parentes, das pessoas que estão se mobilizando para nos dar informações. Se a comissão sozinha em dois anos fosse pesquisar, ia conseguir quase nada. Então, em primeiro lugar, para nós é muito importante que aqui isso esteja acontecendo, aqui que foi o palco da guerrilha da Araguaia e da violentíssima, brutal repressão que sofreram não apenas os guerrilheiros, porque os que foram mortos foram todos, os corpos foram desaparecidos até hoje, dois corpos foram identificados, agora tem mais algumas alçadas em fase de tentar identificar, então vocês podem imaginar como o Estado, como o Exército, o governo se sentia poderoso de fazer isso. Mas, além disso, quando os temas foram, eu vou falar bem rápido, foram distribuídos entre nós, quem vai pesquisar os estudantes desaparecidos, quem vai pesquisar o que aconteceu com os juízes, a igreja? Eu escolhi camponeses e indígenas porque acho que os camponeses e os indígenas sofreram ainda mais do que os que foram vítimas nas cidades. Porque, além de aqueles que, eventualmente, tinham alguma participação na guerrilha e terem sido presos e torturados, vocês vão saber, quem não sabe, quer dizer, vai ouvir hoje os relatos, aqui, um lugar mais isolado, em várias regiões do campo no Brasil, pelo isolamento, porque não tinha comunicação, porque ninguém ficava sabendo, foram praticadas as piores injustiças. Não só a tortura física, a morte de algumas pessoas, como, por exemplo, uma coisa que não tinha nada a ver, a perda de terras. Quantas pessoas aqui não perderam suas terras porque vendiam, tinham uma venda e vendiam mantimento para os guerrilheiros, porque tinham um barco e transportavam os guerrilheiros, porque ajudavam os guerrilheiros a se orientarem na mata. E não só foram maltratados, torturados, como perderam suas terras. Então, mostra que, naquela época, o Estado achava que podia tudo. E, quando as pessoas perguntam, bom, mas o que adianta simplesmente contar a verdade? Nós não vamos poder punir os responsáveis, nós não temos esse poder de punição. Mas é muito importante que se saiba que isso aconteceu, porque isso não pode acontecer mais. E os camponeses, que hoje em dia estão mais organizados, sabem melhor defender os seus direitos, etc., mas, mesmo assim, pela condição do campo, vivem mais isolados. Então, não se pode mais ter nenhum risco de camponeses perderem suas terras porque tiveram uma organização política, porque participaram de um sindicato, porque protestaram contra um latifúndio que estava invadindo as terras. Enfim, isso ainda acontece no Brasil. Não igual ao tempo da ditadura, mas ainda acontece. Os indígenas ainda estão perdendo suas terras. Agora, há poucos, Guarani Kaiová, na região do Mato Grosso do Sul, fizeram até uma ameaça para sensibilizar a sociedade, que eles iam se matar porque eles não poderiam viver longe das terras, que eram as terras em que seus antepassados estavam enterrados. Então, ainda há muita violação dos direitos humanos no Brasil e, principalmente, entre as populações do campo indígenas. Então, vocês são muito bem-vindos aqui. Tudo o que vocês disserem vai nos ajudar muito e nós agradecemos muito a formação da Comissão da Verdade do Suruí e contamos muito com a ajuda de vocês. Nós vamos começar a nossa audiência com... Você vai explicar, não é, Paulinho, como vai funcionar? Dá, passa a palavra para o Paulinho de novo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Maria Rita. Companheiros e companheiras, como é que vai ser essa nossa audiência pública deste sábado? Nós vamos ouvir alguns relatos aqui nesta audiência pública. Relatos de indígenas, de suruís, como também de camponeses. E nós estamos destinando 15 minutos para cada relato. Infelizmente, companheiros, nós sabemos que nem todos vão poder falar nesta tarde aqui. Então, nós escolhemos alguns relatos que nós consideramos ser relatos que expressam toda a invasão militar nesta região do Araguaia. Então, nós vamos começar com os índios, com os índios suruís, que na tarde de ontem fundaram a Comissão da Verdade dos Suruís. E, em seguida, vamos chamar os camponeses para fazer esse relato aqui. Nós chamamos a atenção dos companheiros e das companheiras com a observação do tempo. Nós estamos destinando 15 minutos para cada depoimento. Porque esta também é uma reunião de trabalho da própria Comissão Nacional da Verdade. Não é isso, Maria Rita? Não é? Então, no sentido de prestar essa informação que vai estar expressa no relatório que vai ser apresentado, seja a presidência da República como o povo brasileiro, em maio de 2014. Então, com... Obrigado.